As imagens mostram o Anderson Mota Protássio, de 21 anos, chegando no carro de Sinda Mara, no batalhão da polícia militar, em Gameleira de Goiás. Sinda é a fazendeira que convenceu o criminoso a se entregar. De lá, eles seguiram para a delegacia regional de Anápolis. Ao ser retirado da viatura, o Anderson não respondeu as perguntas. Anderson, por que você resolveu se entregar? Contra pra gente. Na delegacia, enquanto o suspeito era interrogado, o secretário de Segurança Pública Rodney Miranda falou sobre a força-tarefa montada para capturar o Anderson, que fugiu da polícia durante seis dias. Para o secretário, além da ajuda da fazendeira Sinda, a rendição e a prisão de o Anderson foram resultados da atuação das forças policiais. O que levou ele a se entregar foi o cerco apertando cada dia a mais. Ela foi muito corajosa, foi muito corajosa sim, mas não é uma atitude aconselhável. Cerca de 70 profissionais, entre policiais militares, civis e rodoviários federais, foram empenhados na operação. Utilizar um efetivo menor do que o empregado no caso Lázaro Barbosa, quando 400 policiais trabalharam, e fazer uma operação mais silenciosa, focada em inteligência, foi uma estratégia, segundo a Polícia Militar. Nós traçamos algumas estratégias no que tange a diminuir a concentração de viaturas caracterizadas nos locais, até mesmo essa estratégia da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, seria até para não afugentar ele dos locais onde nós sabíamos que ele poderia estar. A arma utilizada para matar o fazendeiro, um revólver calibre .38 e um celular encontrado com o Anderson, foram apreendidos e serão periciados. Aqui na Delegacia Regional de Anápolis foram mais de quatro horas de depoimento. Segundo os delegados, o Anderson confessa todos os crimes e dá detalhes de cada um. Ele inclusive conta o motivo desses assassinatos. Ele teve uma discussão com a esposa, por ciúmes das primas dela, em razão de ele estar conversando com essas primas. A discussão foi por esse motivo, ele tinha feito uso de drogas e nesse momento, por causa dessa situação, ele atirou um copo no chão, ela pegou uma faca, isso tudo se deu na cozinha, primeira situação, foi tudo na cozinha. Ela pegou uma faca, foi para cima dele, ele conseguiu empurrá-la, ela caiu, desmaiou com a queda. Essa faca que caiu no solo, ele pegou essa faca, utilizando-se dela, desferiu um golpe no pescoço. A filha dela, que é encheada dele, assistia a tudo. E depois de ele ter feito isso, a mesma faca que ele utilizou para matar a mãe, ele desferiu um golpe na criança. Após o cometimento desses dois crimes, ele foi à casa do sede da fazenda, onde ele trabalha, e ali sabendo que tinha uma arma no local, de posse dessa arma, como o carro do patrão não estava na chacra, ele foi à chacra vizinha, para ter acesso a um automóvel, para propiciar a fuga dele do local. Chegando nessa chacra, foi atendido pelo Roberto. Ele diz que pediu, estava com sede, e essa pessoa, o Roberto, foi atender, deu um refrigerante para ele. Depois que ele recebeu o refrigerante, ele anunciou um assalto, na versão dele. Ele alega que depois do anúncio, essas pessoas reagiram, o casal, e foram para cima dele, entraram em luta corporal. Ele caiu no chão, e essa vítima, ele disparou contra ela, atingindo ela no pescoço. No depoimento, segundo o delegado, o Anderson afirmou que tinha a intenção de fugir até Goianápolis, onde encontraria a ex-mulher e o filho dele, de dois anos. A polícia chegou a oferecer proteção para mãe e filho. Ela estava com muito medo dele chegar em Goianápolis. A polícia civil, a polícia militar, inclusive, a secretária de segurança, deu apoio para essa mulher, até no sentido de colocar ela em um local seguro. Porque se ela estivesse naquele lugar, se porventura ele conseguisse se desvencilhar dessa tentativa de fuga, e chegar à cidade de Goianápolis, tinha o risco de ele fazer um mal para essa ex-mulher. De Corumbá, cidade onde o Anderson afirma ter matado a companheira grávida, a enteada de dois anos e o fazendeiro de 73 anos, até a última fazenda, onde decidiu se entregar, em Gameleira, dá cerca de 130 quilômetros. A maior parte desse trajeto foi feito a pé. Segundo a polícia, ele pode ter sobrevivido com bolachas e frutas que encontrava pelo caminho. Existem plantas frutíferas e ele conseguiria, com certeza, se alimentar dessas plantas frutíferas. Ele fala, inclusive, que em algumas circunstâncias ele conseguiu. Ele fala em laranja, ele ter se alimentado de laranja, mas ele não teve muito alimento, segundo ele, nesse período. Ele se alimentou mais, foi regrando as bolachas que ele adquiriu lá na rodoviária de Abadiânia. No depoimento, segundo o delegado, o Anderson disse que não trocou tiros com o fazendeiro, que fez a denúncia durante a semana e nem pegou carona com o motociclista. Mas confirma ter pegado o táxi na rodoviária de Alexânia até Abadiânia e pedido emprego numa fazenda de plantação de pimentões. Agora preso, o Anderson pode ser indiciado pelos crimes de feminicídio, aborto, latrocínio, tentativa de latrocínio, furto qualificado e porte ilegal de arma. Juntas às penas máximas somadas, ultrapassam 100 anos de prisão. A dúvida é se, dessa vez, ele vai cumprir a pena estabelecida, já que no ano passado, o criminoso matou um taxista em Minas Gerais e acabou solto, quatro meses depois. Em 2019, ele foi preso por tentativa de feminicídio, mas ganhou a liberdade três meses depois da condenação. Ele ainda tem uma passagem quando o menor, aos 13 anos de idade, por homicídio. A crítica minha, que eu venho colocando, é em relação à nossa legislação, extremamente permissiva, extremamente benéfica a quem comete crime, mesmo esses crimes graves. A gente sempre se pauta para aqueles crimes de colarinho branco, que realmente também são ruins, são fracas, mas crimes graves. O sujeito já tinha um latrocínio, já tinha um feminicídio, mas, por questão de legislação, foi para a rua de novo, mais dois feminicídios, mais um latrocínio. Quer dizer, se a lei permitisse que a polícia, que o Poder Judiciário, agisse no tempo devido, sem ser tão garantista, e sem ter tantos direitos a quem comete crime, de repente, essa família, aquela criancinha, aquele idoso, a senhora grávida e o feto, não estariam nessa situação.